Bê-same, bê-same muito Como se fosse esta noite a última vez Bê-same, bê-same muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Bê-same, bê-same muito Como se fosse esta noite a última vez Bê-same, bê-same muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Quero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que talvez mañana eu já estaré lejos, muito lejos de ti Bê-same, bê-same muito Como se fosse esta noite a última vez Bê-same, bê-same muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Bê-same, bê-same muito Como se fosse esta noite a última vez Bê-same, bê-same muito Como se fosse esta noite a última vez Bê-same, bê-same muito Quero tenerte muy cerca Quero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Quero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana eu já estaré lejos, lejos de ti Bê-same, bê-same muito Como se fosse esta noite a última vez Bê-same, bê-same muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Bê-same, bê-same muito Como se fosse esta noite a última vez Bê-same, bê-same muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Que tenho medo de perderte, perderte depois 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 Obrigado.